Vamos para mais uma questão de raciocínio lógico da banca IDECAM, dessa vez questão de número 17, que caiu para a prova de agente fiscalizador de trânsito e transporte do ano de 2023, Prefeitura de Maracanau. Maravilha? É o seguinte, recado rápido, para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo por alguma indicação, vou deixar aí no e-card para vocês a indicação dessa playlist com a resolução na íntegra dessa prova aqui, parte de raciocínio lógico e também raciocínio lógico da banca IDECAM em outras provas aí. Maravilha? Então, olha só, no final do vídeo também tem indicação. Vamos para a questão agora, para o que interessa. Um agente fiscalizador de trânsito e transporte está investigando uma possível irregularidade no pagamento de multas em uma empresa. Ok? Irregularidades ali no pagamento de multas. Maravilha. Considere o diálogo a seguir entre Marcos, o proprietário da empresa, e Camilo, funcionário do departamento financeiro. Marcos falou assim para a gente, Marcos, Danilo afirmou que todas, olha que forte, todas as multas foram pagas pela empresa. Show de bola. Camilo falou o seguinte, olha, essa afirmação de Danilo, o que Danilo falou, não é verdadeira. E quando não é verdadeira é o quê? É falsa. Maravilha? Considerando que Marcos assumiu que o que Camilo falou é verdade, ou seja, quem falou a verdade aqui foi Camilo, perfeito? O que ele falou é verdadeiro, veio de verdadeiro. Então é correto afirmar que, observe, Camilo falou o quê? Que a afirmação de Danilo não é verdadeira, ou seja, essa afirmação aqui não é verdadeira. Essa afirmação toda aqui, tá vendo? Essa afirmação toda aqui não é verdadeira. Pô, legal. Então, o que eu interpreto? Se ela não é verdadeira, ela é falsa, perfeito? Show de bola. E para eu tornar isso uma verdade, o que eu preciso fazer? Negar tudo isso. Maravilha. Só que observe, tem gente que pensa assim, como que eu nego todas? Nenhuma. Opa, opa, não faça isso. O contrário, assim, digamos que o contrário aqui na gente, para a matemática, para o raciocínio lógico de todas, não é nenhuma não. É pelo menos uma ali sendo ao contrário, digamos assim. Olha só, nem todas. Fica melhor, nem todas. Nem todas. Ou eu poderia dizer assim, pelo menos, pelo menos, uma multa, uma multa não foi paga. Por quê? Porque aqui eu estou justamente, ó, negando, negando o meu queridíssimo todas, porque pelo menos uma não foi. Então, não é todas. Portanto, é o que nós estamos buscando, tá ok? E o gabarito, de cara aqui, está na letra A. Nosso gabarito é a letra A. Toma cuidado aqui com esse todas, porque tem gente que pensa, ah, o contrário de todas vai ser o... o nenhuma. Cara, calma aí, cara. Vai com calma, olha só. O contrário de todas não é nenhuma. O contrário de todas é que pelo menos uma ali não foi paga. Eu já não posso dizer que foram todas, perfeito? Vamos analisar as outras alternativas para aprender. Olha só. Apenas uma multa, apenas uma multa não foi paga pela empresa. Eu não posso afirmar isso. Tranquilo, não posso. Letra C. Nenhuma multa foi paga pela empresa. Também não posso afirmar isso. Eu não sei. Somente uma multa foi paga pela empresa. Eu também não posso afirmar isso. Que, na verdade, é um espelho, né? É a mesma coisa que eu dizer isso daqui, ó. Da letra B. Apenas uma e somente uma. É a mesma coisa. Aqui falou nenhuma. Não posso afirmar isso, ok? O que eu posso afirmar é que a afirmação ali de Danilo não é verdadeira. Ou seja, nem todas, ou pelo menos uma multa, não foi paga. Maravilha? Nosso gabarito letra A. Espero que tenham gostado e entendido. E é o seguinte. Vai aparecer aí na nossa tela agora um botãozinho para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, incentiva a nossa produção de conteúdo. Estar trazendo mais questões para você. Mais teoria também. E, além disso, vai aparecer também num quadradinho para você acompanhar essa playlist aí de modo completo. Show de bola? Até as próximas questões.